Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o RunHawk, fazendo mais vídeo pra vocês. E hoje não tem dancinha não, porque ó, avisar aqui rapidinho, em dado momento aí vocês vão perceber que a feia cam vai sair. Eu tive um probleminha na hora da gravação, infelizmente eu consegui recuperar o arquivo do vídeo gravado, mas a parte de vídeo que fica, a feia cam não deu pra recuperar, mas acho que não vai influenciar em nada, beleza? O jogo me surpreendeu maravilhosamente e... vamos nessa. Galerinha, aqui agora não tem muito o que fazer, né? É praticamente vender o que a gente tem aqui, que não tem tanta necessidade de correr e vender, mas vamos voltar lá pra Masmorra, pra pegar mais itens pra botar aqui vendendo, pra pegar dinheiro mesmo, porque agora a ideia é pegar as nossas pedras, cara. O mais importante são as pedras. Pra daí com essas pedras a gente poupar as roupas pra poder ficar meio que assim, completo, digamos, né? E daí matar o chefão, beleza? E mais um dos itens, né? Aproveitar que a gente voltou aqui pra cidade e já melhora mais um aqui, ó. Agora só falta a bota, só falta uma pedrinha. Deu uma grana. E legal que eu não zerei o jogo ainda, e já meio que... Assim, tô farmando já o que pode ser pro game plan já, né? Ó, galera, só pra atualizar vocês, o jogo deu um tipo de bug estranho ali. Sorte que eu tinha separado a pedra ali na barra rápida, e aí de repente reiniciou, voltou pro save, o troço loucão, mas o que interessa é que... Eu vou upar aqui agora a nossa armadura. Então temos já, por exemplo, tudo upado, pra gente ir pro último chefe, detonar a quarta masmorra, e começar a nos aventurar, né? Uhul! Bem, galera, só pra atualizar vocês, que eu sou muito chato, entendeu? Eu tô com esse arco, né? Vou atualizar pra esse aqui, e vou fazer todas as atualizações até ficar com o último ali bonitinho, e devidamente upado também, beleza? Legal que eu já tenho os itens lá guardados, ó. Eu não cortei, foi direto, ó. Nem eu imaginava que eu tinha, mas vai. Bem, galera, e o último arco aí, ó, vamos fazer. Claro que algumas coisas eu já tinha, eu só comprei umzinho do último item ali, tá? E vamos nessa então. Muito bem, último feito. Bem, atualizando aqui, eu só vou poder encantar duas vezes, né? Então vocês já sabem, né? Encontraram essas pedras, cara? Segue firme aí, né? Aí teria a terceira opção ali, mas não tem problema não. Bem, galera, antes de a gente completar o que tem pra completar, né? Vamos upar esse arco aqui, pô. Pronto. Último up. Tudo upado, não falta mais nada, e agora vamos pro chefe. Galera, deixa registrado aqui que eu consegui uma conquista ali de tech passionate, alguma coisa assim. Aí eu fui ler sobre o que que era. Ela dizia que era você alcançar o nível 3 dessa masmorra aqui 10 vezes. E isso foi alcançado por 0,8% dos jogadores. São todos os jogadores do Moonlighter. Menos de 1% chegaram aqui 10 vezes. Poxa, então eu tô precisando jogar mais isso aí, hein, galera? Pô, que beleza. Eu vou chegar lá onde eu tenho que chegar e eu vou explicar umas coisinhas pra vocês, beleza? Vamos lá. Mas é um detalhe. Cuidado aqui com o nível 3 dessa masmorra, porque é o seguinte. Ela tem um mímico aqui, cara, e ela é avassaladora. Ele pula em cima de você, ele fica atirando de longe, é rápido morrer, tá bom? Deixa eu explicar logo o que que eu fiz. Vocês sabem que tá tudo upado pra nível 3 das armas, beleza? O que eu fiz aqui foi botar o amuleto carnívoro silencioso, porque é o seguinte. Ele me dá mais HP. Vocês podem ver que eu tô com 930, né? O normal é 775. Mas reduz o poder defensivo. Mas esse poder defensivo que ele reduz, foi aqui, ali, tá vendo? De 45, de 50 pra 5, ó. Tá vendo? Então, em troca de mais HP, eu optei por isso. O amuleto é aquele que aumenta o dano quando o seu HD tá em... Olha o teu HD, ó. Ele aumenta o seu dano enquanto o seu HP tá em menos de 20%, né? No caso ali. Que aí com mais HP, fica um pouco melhor, né? Digamos assim, né? Vem, galerinha. Chegou a hora. Voltei, escudei, tô tudo pronto, tudo upado. Poções no lugar. Podia comprar aquela outra poção, né? Mas eu tava sem coisa laranja ali, eu não quis pegar não, mas... Vamos assim mesmo, é tranquilaço. Vamos que vamos. Eu acho, não? Olha o balzão lá. Caraca. Pra onde vai? Caraca, é muito bom andar tão rápido assim, vou te falar. Caraca. Ruim que ele... Meu filho! Se não tiver terceiro dano, não tem dano, né, mano? Tá, vai lá. Ih, ele fica revolto quando faz isso aí, ó. Mesmo assim a gente... Dá um daninho. Pronto, beleza. Tá quase na metade de HP, vamos lá. Tranquilaço. Quando tu se prepara, cara? É igual tudo na vida, né? Você vai estudar pra um concurso, você tá bem preparado, cara. Tu vai confiante, entendeu? Prepara, mano. Prepara, é a dica. Esse vai ficar revolto. Nossa, deu uma travada, mano. Sério isso? Ele já meio que dá um indício de onde ele vai mandar, ó. Tá vendo aqui, ó? Cara, dá pra fazer o no damage aqui. Aliás, todos eles, né? Ah, ele morreu. Fácil, fácil. Lembrando que tá no modo difícil, né? Não tá no dificílimo, né? Cara, se tivesse um feedback assim... Top, 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 mano. Eu faria o dificílimo, mano. Com certeza. Última dificuldade do Juke. Que aí seria, né, mano? Vamos lá. Último loot. Se bem que a gente pega tanta coisa top, maneira... Ah, mano. Tem um anelzinho aqui, né, mano? Anel que aumenta a vida de quem o usa ao cancelar o dano duplo do ataque secundário. Aí os loots aí, ó. O boyzão foi embora. Aí, ó. O boyzão caiu e aqui que a porta tá aberta. Aí é a revolução. O velho Pete está certo. Que aí descansa em paz agora. Nossa, ele é velho chato, né, mano? Fica horror. Você alcançou mais do que qualquer um poderia alcançar. Se eu pedisse pra você desistir... Ah, meu filho começa, mano. Não começa de novo, não. Que eu entrasse pela quinta porta. Mas eu falo isso há quatro vezes e você não escutou. Você escutaria? Claro que não. Ninguém sabe o que está por trás dessa porta. A curiosidade matou o gato. Nunca ouviu falar? Entretanto, eu vejo aquele brinde nos seus olhos de curiosidade. Você não vai parar. Seu avô não esperaria isso também. Boa sorte, Will. Apenas tome cuidado. Finalmente um apoio, né, depois de tanto tempo. Aqui a loja tá assim. Tá toda preenchida. Tá cheio de item aqui. Deixa eu ver se consigo... Ah, tem espaço. É igual aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Loguei tudo pra cá e assim mesmo. Mesma coisa. E vai. Acabou. Vai, planeta. Caraca, mano. Caraca, mano. Mas morra desconhecida. Vamos lá. Tu não fica curioso, mano. É bom quando o jogo faz isso contigo. Filme ou qualquer coisa assim. Que prende a sua curiosidade. Entendeu? Isso é muito bom. Pra ser sincero, eu não lembro o que vai ter aqui agora. Os campeões. Alguma coisa assim, ó. Tá vendo? O Pro Sair destruído. Tem uma parada assim. Eu me amarro nisso. Isso é uma coisa que Assassin's Creed tem. Eu vou puxar agora aqui uma OBS rapidinho. Vou falar isso com vocês aqui. Se vocês me permitem. Que é você... Negócio de tumbas. De mistérios. De arqueologia. E você chegar lá e encontrar coisas antigas assim, né? Porque, claro. Arqueologia. Não vai encontrar coisa nova. Não, mas... E saber que aquilo ali tá ali há não sei quantos anos ali que pessoas usaram. Aí você encontra tumbas, esqueletos e coisas assim que indicam que outras pessoas tiveram ali. O que fizeram. Os segredos assim, entendeu? Essa curiosidade. Isso é muito maneiro. Assassin's Creed usa isso. Muitos jogos usam isso. E aqui também tem a história indicando agora isso aí, ó. As chaves todas ali, ó. Então posso entrar. Beleza. Tô meio sem cor aqui. Só pra andar, né? Pra ver. Esse novo conjunto de dimensões parece ser bem promissor. Com seus recursos sintéticos e naturais. Iniciaremos o protótipo G. What the fuck? Vamos ler os outros, então. A criação de modelos de tecnologia dimensionais parece um sucesso. Cada variação parece ter um percentual menor de rejeição corporal. Relatórios indicam que a vigilância está nos seguindo. Talvez nós precisemos nos lacrar para mascarar o nosso sinal. Fomos forçados a decretar a operação Tranca a Porta. Trancar a porta, a operação. O agente deverá nos trancar com quatro chaves. E então escondê-las até que o setor esteja livre de sentinelas. Acreditamos que em um mês seja o suficiente para despistá-las. Um mês, né, mano? Imagina o tempo que a galera tá aqui. Vamos ler isso aqui. Aquele estúpido... Já faz mais de dois meses que trancamos aqui. Os recursos são poucos. Onde está o agente que iria nos libertar? Enquanto isso, demos início ao desenvolvimento do protótipo L. Eu tô lendo meio que fora de ordem, né? Eu peguei lá em cima, tô lendo aqui agora. Só uma forma de escapar. Sobrecarregar o motor interdimensional ou colidir com outra dimensão. Ou colidir com o vazio. Qualquer coisa é melhor do que morrer de fome. É, mas quando a pessoa tá com fome, desespero, né? Erro. Ignorando falhas de montagem, quase demos fim à câmera do protótipo L. O chefe quer testar o novo corpo, mas ainda não sabemos se é seguro. O protótipo L está finalmente acerrer. Não sei se é defeito ou o que é. Defeito no caso de quem tentou gravar. Então tem essa parte e a outra agora. Escapar dessa tumba parece não ser mais uma possibilidade. Já faz três meses. Semana passada, os soldados enfrentaram um protesto. Nós precisamos encontrar uma saída. Isso está ficando fora de controle. Muitos colegas enlouqueceram e foram mortos pelos soldados. Dois problemas resolvidos. De uma vez, protestos e falta de comida. Bem, galera, eu li do lado ali, li aqui também. Tô avançando aqui pra ver. Tem uma área vazia, né? Ó, aqui tá fechando, tá... Meio que... Vamos lá. Enrolei e fui. Vamos ver aqui agora. Mas morra desconhecida 2. Chegou a hora, hein? Ah, é. Tem lance do guardião, com as paradas. Vamos lá. Parece que finalmente alguém veio nos ajudar. Estas não são ruínas antigas, garoto. Nós somos pirata. Eu, meus homens, agora mortos. Você é... Tantos séculos aqui presos. É preciso compensar o tempo perdido. Reconstruir minha tripulação. Pilhar incontáveis outros sistemas. Pela sua assistência, eu agradeço. E deixarei que vá embora, garoto. Eu disse... Ir embora. Eu acho que não... Eu não tô vendo o dano subir. Nossa, pior que eu não posso trocar. O dano duplo tá dando, né? Aqui, agora que a luva seria útil, cara. É o tipo de luta que você, estando mais perto, é melhor. Porque não é só essa aqui, tá? Se eu não me engano, tem mais. Eu lembro que quando eu lutei, eu fiz a maior expectativa. E eu achei fácil. Olha! Agora... Ih, rapaz, secou o negócio, ó. Ih, caraca. Você tem que ter um bichão, né, mano? Essa coisa de chefes gigantes, assim, é uma parada que... Eu me encanto nos jogos. Nossa, bicho feio. Tô acertando. Shinkyu. Não acertei agora. Pô, na melhor parte. O que ele fez? Botou barras? Eu não tô entendendo. Engraçado que ela parou de mostrar o dano, né, cara? Cara, tô tomando muito dano. Sei lá, mano. Vai que... Porra, peraí. Pô, cara, tô tomando todos os danos, mano. Ah, dano. Eu só vou fuzilar. Agora acabou. Ele abriu meio que portais, trazendo alguns mobs de outra dimensão, né, mas... Ele tinha que meio que empurrar, botar pra lá, abrir os portais, a gente enfrentar, depois ter acesso a ele de novo, né, tal. Mas beleza, não tá... Foi ruim, mas também não foi bom, não. Aí, ó. Gotta go fast. Conquista alcançada. Eu não sei se é matar o chefe em pouco tempo, matar rápido ou não, mas... Beleza. Desculpe aqui, você não pode fechar as masmorras e proibir a entrada. Quem você pensa que é? Velho, olha só. Estas masmorras são feitas a partir de pedaços de outras dimensões. Com o único propósito de permitir saques fáceis e simplificados. Na sua idade, achou mesmo que esses artefatos crescem em árvores? O senhor já dirigiu a mim com respeito. Você é forasteiro aqui. Se tudo isso é verdade, por que aparecer agora? As masmorras estão aqui desde muito tempo atrás. Senhor, este é um assunto complicado. Por favor, me desculpe se minhas maneiras não são adequadas. Estivemos procurando por elas por mais de uma vida. Nós os perdemos na dimensão Geyser e não os localizemos desde então. Alguns de seus faróis devem ter sido ativados recentemente, permitindo a nós encontrar este mundo. Ele fica dizendo eles. Você, né, no caso. Quem são eles? Piratas dimensionais. Piratas dimensionais? Piratas dimensionais. Agora deu um momento CDZ, né? Antigo. Criaturas inteiramente feitas de fluidos dimensional. Para falar em fluido, me lembrou Dead Cells, né? Por isso, eles desenvolveram viagens interdimensionais rapidamente. Antes de dividir seu conhecimento, preferem saquear outras dimensões. Temos informações de que eles devem estar bem atrás daquela porta. E lá chega eu. Bom, degue bom. Eita! Ah! What the fuck? Quem é aquele garoto? Ele não é um pirata. É? Claro que ele não é. É só um curioso. Will Smith. Que olhar arrependido, menino. Você está bem, garoto? Tem que pegar o baúzinho, hein, mano? O quê? Você disse? Você travou uma batalha contra um robô medusa? Deve ter sido o chefe deles. Nunca gostei daquele cara. E você diz que não há nenhuma outra criatura lá dentro? Todos se mataram porque... Porque estavam presos lá? Isso é ótimo. Honestamente, quase bom demais pra ser verdade. Dá até vontade de sair, tomar uma e curtir com a galera, né? Vamos nessa... Quer dizer... Por favor, espere um pouco enquanto discuto isso com minha equipe. Hein? Você aí, Tenente? Disperse a multidão. Precisamos de espaço. Sim, Capitão? Com a exceção do velho e do jovem que acabou de sair daquela porta. Piratas. Agora essas pessoas. Ladrões. Todos eles. Certo, pessoal. Não dá nada pra vir aqui, não. O Capitão mandou embora. Mandou todo mundo embora, viu? Vamos lá. Vocês ouviram, Capitão. Vamos lá. Olha só. Não gosto de matar a gente, não. Não mato. Não gosto de matar, não. Vamos lá. Vamos lá. Não precisam ir pra casa, mas vocês não podem ficar aqui, entendeu? Vamos lá. Acho que deveriam. Pode ser a última vez que eu verão, mas é... Não sei o que eu tô falando aqui, mas... Vai pra sua casa, cacete. Hein? Dá uma detenente hoax aqui. E grito. Colocada em meio de polícia, né? Referência. Bem, agora que tá só, gente. Aqui eu vou falar com a minha voz normal. Desativei o modo Darth Vader aqui. Em discussão, eu cheguei a uma conclusão. Por terem parte no roubo dos artefatos ultradimensionais, todos nesse planeta serão detidos. Pelo menos, tecnicamente, nós devíamos fazer. Mas... Este jovem nos ajudou a localizar esses piratas. E ainda chegou a derrotar o chefe dos piratas. Grande coisa lá, né? Mas... Por enquanto, vamos dizer que o roubo não constará em meu relatório. E pelo que vejo, não precisamos investir em investigações futuras. Entretanto, iremos fechar essas mãos porras. A esse ponto, seu uso contínuo seria considerado ilegal. Mas não iremos deixá-los de mão vazia. Como tiveram contato com culturas ultradimensionais, haverá mudanças. Honestamente, eu gostaria de simplesmente apagar suas memórias. Mas, oh céus, isso se tornou um tabu por algum motivo. Aquele planeta jamais se recuperou. Na verdade... Enfim, de volta agora, estaremos convidando vocês a compor o PMB. O Pacto Mercante Dimensional. Assim, vocês poderão comercializar legalmente com outras dimensões. A preparação para incluir vocês e seu planeta levará um tempo. Por enquanto, informe e prepare a todos para os próximos dias. Tudo bem. Eu chamaria isso de uma vitória. Vamos encerrar. Retornaremos em breve com o acordo pessoal. Retornaremos em breve com o acordo pessoal, né? Eu acho. O acordo de passo pessoal, enfim. Foi algo único. Foi um prazer. Não chegaria a dizer um prazer de verdade. Mas vocês entenderam. Ah, não digam a ninguém que vocês usaram as masmorras. Ou veremos prender todo mundo. Ok? Paz. Eu ainda estou um pouco confuso com o que aconteceu. Mas deve ser porque eu sou velho. Mas preciso dizer. Parece que fez um grande serviço a esta cidade e a este mundo, Will. Mas da próxima vez, pode escutar e ficar em casa? É... Não? Isso é demais para os meus velhos ossos. Vamos voltar à cidade e espalhar as boas notícias. E acabou, galera. Só que é o seguinte. Obrigado por jogar. De nada. Eu que agradeço por você ter criado o jogo. Parabéns. O novo modo de jogo mais já está disponível no menu principal. Muito bem. Agora eu vou lá. Do aqui ele save. Will merece um bom descanso antes de uma nova aventura. Vá dormir quando estiver pronto. Ó, tem um dog aqui. Beleza. Claro, você vai falar com o dog. Você acha que ele vai falar o quê? E aí, Will? Beleza? Não, porra. Vamos dormir então. Porque dormir ele vai salvar. E aí começa a treta. Olha só. O engraçado é que eu não vi o dano no chefe. Engraçado. Aqui agora acho que começa a DLC. Três meses depois. Eita, porra. Aqui começa a DLC, velho. Que foda. Ó. Dormiu ao contrário. Tremeu. Vira pro lado. Eita, nois. Não vai dizer que é o velho enjoado, não, né? Como é que tem a chave da loja? Você é? Tomo. Oi, Will. Você já viu a novidade? Gente, eu acabei de acordar. Pelo amor, né? O quê? Você acabou de acordar. Parece que a mulher me ouviu. Como conseguiu ficar dormindo? Meu filho dorme igual pedra, mano. Você não tem noção. Você não sentiu o terremoto de ontem à noite? Eu achei que fosse um sonho. Ah, desculpa. Eu não queria interromper. Você parece ser do PMI. Deve ter vindo por causa do portal. Vou deixar vocês dois conversarem. Tchau. Te vejo nas portas e nada mais morro, Will. Como assim? Ah, você é o tal Will da Moonlighter. Ótimo. Você é menor do que eu esperava, mas tem ótimas recomendações. As sentinelas têm um pedido a fazer. Apareceu um portal em frente ao que o seu vilarejo chama de Quinta Porta. Talvez tenha alguma coisa a ver com a destruição da máquina do pirata. Mas, na verdade, isso não importa. O que importa é que o importante é mais importante que o importante sempre ser importante. Há um portal que leva para um lugar. Entre as dimensões Between Dimensions. Me acompanhe e veja com seus próprios olhos. Eu acho que essa aqui é a parte... Caraca aí, as indicações... Top ali, né? Olha, de... Revolucionária. E eu tô vendo isso aqui em primeira mão com vocês, tá? Eu acho que agora seria a parte que a galera mais acompanharia, assim, né? Quem já jogou a versão antiga do Moonlighter. Ele leva para um lugar entre as dimensões. Isso é confuso, mas, acima de tudo, é perigoso. Criaturas de várias dimensões podem estar lá dentro. E isso seria muito ruim pra você. Para as sentinelas. Depois da sua vitória arrasadora sobre os piratas... Iê! Toca aqui, bro! Aham! As sentinelas querem que você investigue o interior do portal. Porque vemos que você tem culhões para isso. Eu... Para destruí-lo por dentro. Obviamente, perdoaremos todas as multas por extração de artefatos. Ou seja... Vai rolar muito farm. Eu disse farm? É, volta. Pode considerar como um pagamento por sua tarefa perigosa. É um livro diferente, mas tudo bem. Também enviaremos um representante do PMI para iniciar as negociações. Ele é... Um cara meio rússico. Acho que vai se adaptar por aqui. Mas antes que o PMI seja finalizado, esse portal deve ser removido. Então... Vai nessa, parceiro! Quer dizer... Faça o seu melhor de tudo de si. Essas coisas. E eu não. Fora! Educação é sempre importante, viu? Se você destruir o portal, Rinoka poderá fazer parte do PMI. Boa sorte, Will da Moonlighter. Esperamos que você não morra. Até porque se acontecer, né? A missão... Em calma, eles pediram ajuda a esse bando de filhas da... Acho que era inevitável. Você vai encontrar vários ídons exclusivos de novo. Rinoka vai ficar ainda mais famosa. Se você trouxer novos artefatos para Rinoka, novas lojas vão surgir. E talvez até a sua loja passe por melhorias. Novas aventuras, hein? E eu na sempre velha chatice. Sei que posso confiar em você, mas... Pegue novos equipamentos e poções. Aposto que você vai precisar. Te vejo na cidade, Will. Será que você pode ajudar esse velhote a andar até Rinoka, Tomo? Oh, 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 tarado. Oh, oh, oh. Tava andando até agora, plantando bananeira, fazendo um monte de coisa. Agora vem a mulher e pode me ajudar. Pegando o braço do velho caquete com safado. É claro. Até breve, Will. Eu não fiz essa vozinha quando ela chegou lá, né? É, galera. Começou, hein? Engraçado que eu... Eu não posso ir nas outras masmorras. Só aqui, né? Ih, não. Posso ir em volta. Bem, galera. Voltei aqui pra cidade, né? Vocês viram que eu entrei sem querer na masmorra lá. E vocês viram que tá tudo meio que... High-tech agora, né? Tudo diferenciado. Ou seja, pra ter acesso ao conteúdo da DLC, você tem que... Vamos botar assim. Você tem que zerar o jogo. Você zerou o jogo, você vai ter acesso ao conteúdo da DLC. Tirando as masmorras bitins que aparecem. Ó, caraca, o One Punch tá aqui. Aí as luzes tão verdes, entendeu? Várias paradas acontecendo, né? Tem uma caixinha aqui perdida aqui, mas... Nada acontece, né? Então, aquela coisa. Abrir novas lojas. Novas atualizações, né? E é uma parte que eu, sinceramente, tô até curioso. Poções, ó. Tá vendo? Aqui aumenta mais o HP. Porque no caso, ó... Nossa, é assim mesmo? A seco? Não tem nada pra ajudar, não? Aqui continua a mesma coisa, beleza. Então, quatro novas poções. 4.500 de HP, ou seja... Já sai que vai ter poções e HP pra caceta aqui, né? Aí várias pessoas aí diferentes, aí andando pela cidade. Bem, galera. Já dormi aqui pra dar aquele save especial, né? Você vê que até os baús se modernizaram ali. Tá tudo modernizado. Tá tudo diferenciado. Tudo maneiro, né? E agora vamos o que interessa, né? Vamos entrar aqui na nossa masmorra e ver o que que dá, né? Vamos lá. Só que não, vocês já sabem que vão ficar para o próximo episódio, né? E agora vamos, galera, realmente entrar na DLC, né? Até eu tô curioso pra ver o que que vem a partir daqui, né? Novidades aí. Muitas pessoas também que adquiriram o jogo lá, free na Epic Games. De repente, através daqui pra frente, no próximo episódio, vão decidir se vai valer a pena ou não pegar a DLC. E eu espero poder ajudar vocês com isso, beleza? Se você gostou, se inscreve, deixa o like, compartilha. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E fui!